E o Matiello, unidade 07 aí. O cara da vã amarela, amigão, a mais qualificada resbitecuta aí, vai vendo. Tá onde top line ali, hein? E acelera aí, vai vendo. Mandando um abraço a todos do grupão, um beijo aí. As duas cristais, hein? A Gislane e a Sofie estão aí, vai vendo. Segundo Matiello. E o Pikachu tá por aí. Unidade 08, hein? O Mineirinho de Santos Dumont, amigão. Quem adora descarregar na capital do Bangue, Bangue aí, vai vendo. Mas quando vai pro Paraná, esquece que tem celular. Agora deu bom. É, nós estamos aqui no KM114, hein? Fazer uma certeza em mim, então, legal. Segundo meu Brasil. Só os exclusivos pra galera que eu tinha, hein? Feio alto e bom som. Pensa na galera preocupada, tá aí, hein? É o Pikachu. Pensa na galera preocupada, tá aí, hein? E quanto isso e mais um então, DJ? E mais um exclusivo do Cedizão, hein? E o Tchula, segura o Tchula. São Joaquim, Santa Catarina, amigão. Alcea Gésper, é o que liga, hein? O homem do Ate qualificado, tá aí. É o povo que fala assim, hein? Bota o olho. Mais poucos têm um talento. Unidade 42, é o gerente, hein? O homem do inferno, migão. É o gerente, seu inferno, qualificado, hein? Da Régis Btecú, hein? Quem bota a pressão no barriga de aço, aí. Acelerando por todo esse lindo e belo Brasil. Deixando um abraço aí, seu cristal, hein? Segura o gerente. 45 da casa, é o negócio de João, hein? O próprio original. Vanzero louco, ainda aqui da região, tá aí, viu? Curitiba, aí, o procedimento, hein? O homem que apavora na 101. Quem faz os horários, é ele. Cd1, CMH, volume 2, então. E pra galera gostinha, um forte, bom som. Da 153, KM 514, aí. Pra tudo Brasil. E a unidade 46, aí, hein? Segura o Rafael. É o Rafael e a Master, né? Que representa o grupão CMH, amigão. Com talento aí, viu? Que aí, tázinha nos crudos. É, lá, vem, velho. Mandando o preço da Cristal, minha Cristiane. Segura o Rafael. E o Pauta, tá por aí? O original dá um 5-3, hein? Aí, tá com saudade de fazer os balais, amigão. A unidade ali, 12, né? Segura o bárbaro.